Antes caminhoneiro, agora cozinheiro. É assim que começamos a contar a história do Vicente, dono de um food truck no José Walter. Trabalhando em frente ao food truck, Tirza Souza é cliente fiel do lugar. Eu sempre peço que geralmente a gente chega no trabalho ali, né, sete horas, bem em cima da hora. Eu gosto de comer cuscuz com carne de sol, eu peço os meus alvinhos, meu café preto, tudo que eu peço pelo WhatsApp ele faz. E é sempre uma delícia? Sempre. Tu deixa eu experimentar? Pode não. Pois bora comer, eu quero comer. E vocês acham que eu só comi isso? Não mesmo, querido. Se liga na preparação dessa tapioca de carne de sol. Sente aqui, bora conversar. Olha isso aqui, gente. Olha essa tapioca, que coisa linda. É verdade que antes de você trabalhar aqui, você trabalhava como caminhoneiro? Isso, era carreteiro, viajando. Aí passei dos 22 anos até os 44 viajando. Aí o que aconteceu? Eu tive um filho, aos 40 anos fui pai, aí de lá pra cá meu filho vinha adoecendo, tendo febre emocional, sentindo falta, falta. Aí teve um dia que eu estava distante, estava a mil quilômetros de Fortaleza. Aí meu filho adoeceu, quase 40 graus de febre. Aí eu disse, não, eu vou embora. Aí eu vim embora, aí cheguei e decidi sair da empresa. Aí quando eu saí, eu vinha passando com a carreta aqui pra entregar pra empresa, eu encostei ali em frente do colégio. Aí disse que era tudo sujo. Aí disse, eu vou colocar um negócio pra mim aqui nesse local. Aí eu desci da carreta e fui falar com o vizinho da frente ali da casa. Aí eu perguntei, posso colocar um carro de lanche aqui? Ele, permita, tem bebida? Eu disse, não, é só lanche. Eu aluguei um trailer, coloquei aqui, aí fiquei trabalhando. Aí com três meses eu fiquei sabendo que o hospital ia virar pra esse lado. Aí foi onde eu fui e comprei o meu. Entreguei o trailer e comprei o meu. Aí até hoje eu tô aqui. A paixão de Vicente por cozinhar existe desde os seus 15 anos, quando ele ajudava sua mãe a preparar diferentes pratos. E quando o empresário falava que um dia ia montar o seu negócio e chamar de Cantinho do Café, muitos não acreditavam. Aí esse nome, Cantinho do Café, era a cozinha da minha carreta que tinha lá. Cantinho do Café na carreta. Aí eu fui e disse pros meninos, ó, um dia eu vou botar meu negócio, vai ser com esse nome, Cantinho do Café. Uns ficavam rindo e hoje o outro se acreditava. Até um me deu a força, vai Vicente, você que consegue. Aí hoje eu agradeço também muito a força dele, que é o meu amigo ele aqui. E hoje você se sustenta só com esse Cantinho do Café aqui? Isso, só isso. Foi, assim, uns três, cinco meses pesado, mas eu venci nessa batalheta. E o que que não lhe fez desistir? Foi a perseverança e acreditar em Deus. Que eu disse assim, rapaz, se for pra ser, eu vou alugar e a mulher vai alugar pra mim pra me buscar esse carro. Eu não tinha, só tinha o dinheiro do aluguel. Eu não tinha recebido a conta ainda. Aí quando ela vinha buscar o carro, que tal dia você me paga o aluguel? Aí eu fui pegar. Aí deu tudo certo, graças a Deus. E o Cantinho do Café, ele funciona de segunda a sábado em diferentes horários. E o Vicente não tá nessa sozinho não, viu? Esse aqui é o Abel, que trabalha com ele. Abel, você trabalha aqui há quanto tempo? Eu vou fazer mais ou menos um ano e três meses já aqui. E como foi que você começou aqui com o Vicente? Como é que surgiu esse convite? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Aí uma tia minha, tia Cid, ela chegou e falou, olha, tem um rapaz de frente ao bonzinho que tá precisando de uma pessoa pra trabalhar. E eu vou te indicar, mas tem que se esforçar mesmo. Eu fiquei nervoso, porque era o meu primeiro emprego e tudo. Chegando aqui eu conheci o seu Vicente, Dona Vanessa, me apresentaram o local, vim no primeiro dia, gostei e assim continuei até hoje. E o cardápio não deixa a desejar. É sanduíche, tapioca, cuscuz em uma ruma de sabor. Sem contar os sucos e os cafés. Falando nisso, sente aí um pouco de inveja de mim comendo essa tapioca. E aí E aí E aí E aí E aí